O medo é uma das peças chaves da evolução das espécies. É a emoção mais antiga dos seres vivos. Ele cria a sua força e também a sua maior fraqueza. Um mal necessário, pode-se assim dizer. E deste medo eu construí tudo ao mesmo tempo que destruí. Acho que vivo numa época primitiva e o que preciso fazer não poderá ser compreendido. Os anciãos não estavam certos. Ninguém sabe o que é e como parar. Eles não conseguiram viver com o próprio fracasso. Mas eu preciso ser ele. Tudo foi planejado. E agora cabe ao tempo revelar as respostas. E o que foi feito e visto encontrará um início e um final aqui.